Este programa é livre para todos os públicos. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia do Pai. Padre Márcio Prado, Comunidade Canção Nova. Pai, celebre, participe da Santa Missa na sua paróquia, na sua comunidade ou no santuário que você frequenta. E agradeça ao Pai das Misericórdias pelo dom da sua vida. Com suporte de madeira à frente. Agradeça ao Pai pela misericórdia dEle na sua vida, pela consolação dEle na sua vida. Nós queremos dar graças neste dia especial, neste dia do Senhor. Dia em que o Filho amado de Deus Pai, Jesus Cristo, ressuscitou. Por isso que nós celebramos o domingo. É o dia da ressurreição. É o novo dia. É a nova criação que nós celebramos. Em Cristo Jesus, o Filho amado de Deus Pai. Da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Padre Márcio tem pele clara, cabelos escuros, veste camisa clerical preta de manga longa. Que palavra de consolo, que palavra de esperança, que palavra de cura Jesus nos dá. Que palavra de cura o São Paulo nos deu. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Que cura, que restaura. Olha para baixo. Estávamos desamados. Estávamos sem a graça de Deus. Mas Deus, olha só que bonito. Deus rico em misericórdia. Foi a reflexão que São Paulo fez àquela igreja de Éfeso. Deus, rico em misericórdia, amou a humanidade. Rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Esse imenso amor que nos alcançou quando ainda estávamos mortos. O que estávamos mortos? Por causa dos nossos pecados. Mas Deus enviou o Seu Filho, Deus o Pai, veio até nós. Se revelou em Jesus Cristo, se revela em Jesus Cristo e amou a humanidade e amou você. Tomemos posse, tome posse do amor de Deus para contigo. Tome posse do amor de Deus que vem ao seu encontro, que vai ao seu encontro neste momento, neste dia, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Sim, o pecado decreta a nossa morte. E estando em pecado mortal, já decreta a nossa morte eterna. Por isso vigiemos, por isso lutemos para viver uma vida santa, meus irmãos e minhas irmãs. Para que nós sejamos acolhidos no reino eterno, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. O Pai enviou o Seu Filho para nos resgatar, para nos amar. O Pai enviou o Seu Filho porque estávamos na morte, estávamos no pecado. Estávamos destinados ao fogo. Estávamos perdidos. Mas Deus, o nosso Pai, enviou o Seu Filho para a nossa salvação. Tomemos posse disso. E Ele, o Pai, nos deu a vida, continua a leitura, em Cristo Jesus. Nós temos a vida, meus irmãos, em Cristo Jesus. Filho e filha, amado ou amada do Pai das Misericórdias, mas você tem a vida porque o Pai nos amou e nos ama em Cristo. Porque o Pai enviou o Seu Filho para nos resgatar. É isso que nós celebramos neste dia, o dia da ressurreição, o domingo, o Dias Domini, o dia do Senhor. É isso que nós comemoramos neste dia. Nosso Senhor nos resgatou, nos resgata. Nosso Senhor nos ama em Cristo Jesus. E por causa dEle, nós somos agora destinados ao céu. Somos destinados à vida eterna. Mosaico do Filho Pródigo, ajoelhado aos pés do Pai, em pé, que o recebe. Levanta aí, vida nova, vida que segue. Procure mesmo a Cristo. Procure aí se desvencilhar cada vez mais dos pecados. Há quanto tempo não busca uma boa confissão. Faça uma boa revisão de vida. Retome a sua caminhada com Deus. Aproveite este tempo que nós estamos vivendo. É tempo de misericórdia, viu? É tempo de conversão. Aproveitemos o momento favorável que nós vivemos. Parede bege de fundo com vitrais na vertical em degradê. Favorável? Favorável agora? Não, mas favorável naquele tempo? Não. E é sempre favorável mesmo. Deus não se deixa vencer. Meus irmãos, em misericórdia, Ele é sempre misericórdia. Qual é o título aqui da igreja? Pai das misericórdias. O Senhor tem muitas misericórdias para nos dar, para dar a você. Isso, faça um exame de consciência. Rompa com o pecado. E uma vida nova daqui para frente. Tomando posse do amor de Deus em Cristo. Do amor de Deus que me resgatou, que te resgatou. Queremos te agradecer, Pai das misericórdias. Porque o Senhor nos resgatou em Seu Filho Jesus. E hoje nós queremos, sim, também fazer um exame de consciência. Nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para o Senhor. Envie seu testemunho para o e-mail faleconosco.com Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai das misericórdias, nós queremos nos comportar como bons filhos daqui para frente. Obrigado, Pai, pela providência deste dia, desta hora, deste tempo. Nós rompemos com o pecado e queremos levar agora uma vida de filhos. Filhos que buscam a santidade. Obrigado, Pai das misericórdias. E nesse dia, vamos fazer a nossa consagração ao Pai das misericórdias. Domingo, nos consagremos a Ele e nos comprometamos ainda mais a viver como filhos. E uma vez que nós recebemos a misericórdia do Pai, também nos tornamos misericordiosos para com os nossos. É o nosso compromisso neste dia. Consagração ao Pai das misericórdias, página 16 deste devocionário. Pai das misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Neste dia, quero consagrar-me a vós. Pai, criastes todas as coisas e me criastes porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, louve e acolha em Jesus Cristo, seu rosto. Desejo com essa consagração reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho. Pai das misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também toda a minha família. Pai, mãe, irmãos e filhos, todas as pessoas que amo e os que se recomendaram a minha oração. Acolhei ao Pai esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade, de ser santo, misericordioso. Peço essa graça em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Sobre você, sobre o seu compromisso, com Deus, Pai, de viver como filho e de ser neste mundo misericórdia, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.